A voz de energia está preocupando todo mundo, porque a energia é essencial para nós, porque falta água, a comida estraga, né? A minha comida hoje mesmo eu vou fazer uma olhada cozinha todinha para dar para alguém, porque para não estragar. Porque é melhor eu dar, perder, mas eu não estou servindo alguém, né? De que eu pegar e dar, jogar fora, né? Porque a geladeira lá, a água e a chuva, a gente fugiu daqui. Qual a quantidade de dinheiro que você comprou agora? 30 reais. 30 reais? Deu quanto? Hã? Quantos pacotes deu aqui? Quanto deu seis baldes. Seis baldes, né? Pois. Isso foi muito bom. Dá, dá. Como é que está essa situação sem energia para o senhor? Como é que está prejudicando o senhor? Fica difícil, porque não tem ninguém ali na caixa para sacar dinheiro, aí fica ruim para mim. Está afetando as vendas. É, fica fraco. Então, ó. Eu liters. Baia. E Eu Tchau.